. . . . . . . . . Não, dá pra levantar R$2,00, peraí, o meu mundo está. Princesinha. O mundo do arredondamento pra cima está. O meu mundo está. R$2,00. Pega, peraí. Como é que foi? Tava boa, mas ficou um pouco. Tá bom. Só um pouco. Não abriu você. Não, a hora que a gente foi tomar banho pra sair, a gente abriu a janela e falou assim. Não, era que eu saí, eu morro. Olha, tava chovendo. Tá pro sol. Ai, daqui a pouco, quando eu olho no céu, solão, eu falei, gente, o que é isso? Tava, fez, tava delícia. Vai ser reservado, hein? Vem pra ir. Ah, foi? Por que sei que vocês foram os ondas? Branguetinho. E aí você já sai por dentro ainda. Gui, quer um cachorro quente? Mas vai no metrô até onde? Tem pra botar a onda. Tem pra botar o tronco também. Ah, é? Até o último? É. Na bolsa tinha, deixa eu botar lá dentro. Você desceu naquele que pega o ônibus. Que pega o ônibus, que pega o ônibus, que pega a lenda. No último. É, canta a gába. Você não tá aqui no outro. Você tá aqui, tá, hein? Quem é o fã? Por a pé mesmo. Por a pé mesmo. Olha, o meu avô tá me filmando. Meu avô tá me filmando. Quer dormir um pouquinho? Tem certeza? Tem certeza? Agora, olha pra mim sem chupeta. Vamos perguntar tudo. Você quer dormir um pouquinho? Não. Tem certeza? Não entendi. Tem certeza? A pessoa não tá. Ah, bom. Tá absorvendo. E aí, gente? É que a minha irmã, eu acho que a gente tá aqui antes. Claro. Ah, eu queria botar bolinhas aqui pra ficar com a brincadeira. Que delícia. Vamos nessa, assistindo. Descer daqui é complicada. É o Polanski, não. É. O ônibus, claro. O único que eu sinto que eu não trouxe é o tripé pra sair todo mundo. Botar a câmera solta aqui. Aí está Dona Nadia. Que ela não gosta que chamem de Dona Nadia. Que chamem só de Nadia. Pravelna. Pravelna. E lini pravelna. Esse aí, Justino, hein? É. 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 Muito bom, não quer sair comendo cachorro-quente? Exatamente, é isso aí. Ani, olha aqui, não quer dormir um pouquinho, não? Combinado? O ouro, o ouro? O ouro, a água, o ouro, o pãozinho. Ah, chegou o príncipe para te acordar, né? A senhora estava dormindo mal-humorada, aí chegou o príncipe e acordou. Finalmente. Não? Não? Não, não. Aí, está com a madrinha do lado. Está com o príncipe do lado. A madrinha para. Não, mas esse é o príncipe da madrinha. É, uma matéria do multishow. A tia ainda está bem vindo, né? Estava assustindo. Mas nem havia uma voz, assim. Estava fazendo um transmuso de uma voz e pensei, isso é mentira. É, o seu amor é inútil. E o Dindo, deu notícia? Ele vai estar criado lá dentro. Eu vi, viu? No show, é a bruta. O Bruno, eu vou pegar uma matéria lá e já disse, E aí, de repente, olha, conheci um brasileiro. Era o Pierre. É, o Dindo deus. É, o Dindo deus. O Pierre falou pra gente, ligou, mas então... Ah, é! A gente vai com o piste. Ah, era o quê? Ah, era o quê? Ah, era o quê? Isso aí em março. E os papinhos? Ah, papinhos, tem com a gente. Alguém quer comprar bolo? Não. Quem quer comprar bolo? Quem quer comprar bolo? A obra. Eu, o Piano. Tira o cabelo da cara. Sim. E o quê? Ainda tem o que creio. Não tem o que creio. Não tem o que creio.